E o Iguatemi Rio Preto saudando a primavera que vem chegando aí, muito florida e está recebendo hoje a Thaís Sena para fazer um talk sobre mesa aposta. Tudo bem Thaís? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda Rio Preto. Muito obrigada, é a minha segunda vez aqui, adoro a cidade, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com essa oportunidade de iniciar a primavera celebrando aqui no Iguatemi. As mulheres antigamente tinham muito cuidado com a mesa, hoje ainda as moças ainda tem esse interesse em aprender a fazer uma mesa bonita? Sim, sem dúvidas e muito mais do que acompanhar e seguir regras de etiqueta, eu acho que hoje o principal cuidado é dar atenção ao seu convidado, fazer com que ele se sinta parte na sua casa, mostrar para ele o quanto que você pensou em cada detalhe para recebê-lo, é muito mais do que seguir protocolos, eu acho que antigamente as coisas eram um pouco mais engessadas, hoje as coisas são mais tranquilas, e receber eu acho que está super na moda, todo mundo abre a porta da sua casa para receber as pessoas que você mais gosta. É verdade, um monte de gente fazendo espaço gourmet principalmente. Exato, exato, para interagir, cozinhas abertas, para interagir todo mundo, é muito legal. E as mesas, elas são cada mesa para uma ocasião? Cada mesa para uma ocasião. A ocasião, ela é determinante na decoração da minha mesa, eu parto dela para decidir o que eu vou usar, se por exemplo, vai ser uma feijoada, eu vou usar feijão preto, laranja, pimenta, vai ser uma pizzada, eu vou usar tomate, tempero, vai ser um jantar elegante, eu vou usar flores elegantes, prata, cristal, vai ser descontraída, eu vou usar um copo rusco, um jogo americano rusco, vai ser no jardim, então eu decido a ocasião e a partir dela eu começo a decorar a mesa. E quem quiser aprender mais com você, como é que te acha? Ah, meu Instagram é vamos receber, arroba vamos receber, eu tenho um site também que é www.vamoserceber.com.br Bom, a primavera começou com tudo aqui no Iguatemi Rio Preto, num evento sensacional, e eu estou aqui agora com a Carol Diniz, que vai ensinar o pessoal aqui como que organiza, você é uma organizer, é isso? Eu mesmo, eu sou o personal organizer, né, mais conhecido como profissional de organização, e hoje a gente vai trazer um pouquinho aqui desse universo da organização, de como que a gente pode ter uma rotina mais prática, mais funcional, com organização na nossa vida, aliado com o uso de bons itens organizadores. E Carol, com um toque já dá pra aprender bastante. Muita coisa, várias coisas, tanto a funcionalidade dos itens, quanto algumas dobrinhas também que eu vou mostrar, tipos de cabides, pra que que a gente usa, qual o tipo mais indicado, pra cada peça, e isso a gente vai mostrar tudo hoje aqui. Bom, na realidade, são técnicas, né? Isso, são técnicas. E se você aprender a técnica, você consegue então levar pra frente. E uma habilidade também, porque eu sempre falo que a organização é um hábito, né, e é algo diário, você começa um pouquinho hoje, vai um pouquinho amanhã. Então se você for um pouquinho cada dia, a hora que você vê, você já tá habituado, você já tá fazendo isso na sua rotina. E você dá cursos também, além de toque? Sim, dou cursos, faço os workshops e faço a organização residencial também nas casas. Então vamos deixar o Instagram pro pessoal. Vamos deixar, o Instagram é caroldinizorganizer, caroldiniz com z organizer. E o evento aqui, você gostou? O evento, maravilhoso, eu estou imensamente grata em estar participando desse momento aqui com o Iguatemi. Bom, a abertura da primavera aqui no Iguatemi e Rio Preto, o evento Spring Place acontecendo, e hoje nós tivemos uma meditação, um bate-papo, um talk com a Thais Carrasone. Thais, que delícia contemplar a primavera chegando, né? Não é, é uma situação maravilhosa. Todas são, mas eu acho que a primavera, esse florescer, traz muita alegria pra gente, né? Traz um sentido diferente. E você falou da falta de conexão que a gente tem com a natureza, né? Eu acredito que muitas pessoas como eu sentem essa falta, eu tenho muita falta de natureza. O que que tá acontecendo com o mundo? Então, a gente tá tão corrido, né? A gente tá, passa o dia tão no automático, a gente acorda e já vai fazendo as coisas sem pensar. Então a gente se desconectou. Não é que a gente não faz parte, não é que a gente tá separado, é que a gente perdeu essa conexão mesmo com a natureza, né? Então, o automatismo do dia a dia, a correria do dia a dia, faz com que a gente não retorne e sinta parte da natureza, esse uno, né? Então eu acho que é bem por aí. E que é tão essencial, inclusive pra saúde, né? É essencial e é por isso que a gente tá ansioso, é por isso que a gente sente tantos medos. Porque a gente tá sempre fora e a gente nunca tá dentro. Então isso é muito importante. E muito tempo nesse estado, a gente começa a adoecer. E esse evento do Iguatemi é super importante pra ajudar, então, nessa busca, nessa procura, trazer um pouquinho de paz, né? Eu acho... E silêncio. Sim, esse evento eu achei muito especial, né? Um evento pra primavera que faz esse resgate, que faz a gente pensar sobre isso, eu achei muito especial mesmo. Eu adorei, né? Eu acho que eu consegui trazer um link que a gente pode ter com a natureza, como a gente pode se reconectar com isso. Então eu achei que foi super positivo. Bom, e participando desse evento de dar boas-vindas à primavera, tá a Omanate, aqui representada pela Zezé. Zezé, que coisa bacana esse evento, que traz esse resgate tão gostoso de trazer a natureza pra gente, né? Sim, com certeza. É incrível ver o shopping organizando, a gente receber a primavera e trazer as pessoas pra falar de um assunto, né? Acho que é pensar em passar uma primavera diferente, né? Com mais presença, curtir mais. Acho que foi maravilhoso. Bom, o toque, ele é muito rapidinho. Não deu tempo de você falar aí dos produtos orgânicos que você tem ali na Omanate. Vamos falar um pouquinho pro meu público agora. São produtos de beleza conscientes, né? Sim. Na verdade, eles são, em princípio, um cosmético, um cosmético convencional, com toda a tecnologia de um cosmético, os hidratantes, tratamentos faciais. Só que eles têm o grande diferencial de ser 100% à base de planta. Eles trazem toda essa propriedade medicinal da natureza. Então a gente não usa nada químico e sintético. As plantas são cultivadas de forma orgânica. Então ele traz a vitalidade, o bem-estar da natureza, né? Pra dentro do cosmético. E na linha, você tem quantos produtos hoje na Omanate? Hoje tem em torno de 40 produtos, né? Nossa, 40 já. A gente tem um ritmo de lançamentos, porque é uma produção diferente, né? A gente trabalha com agricultores desde lá da ponta do cultivo, né? E aí a gente vai desenvolvendo a cadeia produtiva pra lançar novos produtos. Agora estamos com a linha de maquiagem. A linha de maquiagem. Pra trazer agora pro final do ano. E loja aqui no Iguatemi, né? Loja no Iguatemi. A gente tem sempre o espaço. Pessoas podem ir lá também pra ter uma consultoria de como usar, pra vários tipos de pele. Ou necessidades mesmo, como tratamentos faciais ou pele oleosa e acneica. Que é um problema, às vezes, que as pessoas têm. A gente tem toda uma assessoria, assim, pra auxiliar a pessoa. Super bacana, porque às vezes eu quero usar, mas eu não sei como usar um produto orgânico diferenciado. As meninas estão lá pra ajudar. Estão lá pra ajudar, com certeza. Pode vir, tem o espaço. Tem a Márcia lá. As meninas, a Sabrina, elas podem, inclusive, fazer uma aplicação. E mostrar, na verdade, todo o benefício. Como que a pessoa pode usar em casa. Então, obrigada, Zezé. E boa primavera pra nós, né? Ah, boa primavera. Que agradeço. Muito bom. Muito inspirador. Bom, nós estamos dando as boas-vindas à primavera no Iguatemi-Rio Preto, de uma forma inédita. De uma forma sensacional, onde vocês trouxeram vários toques que simbolizam, né? Essa natureza que a gente busca na primavera. Eu tô aqui ao lado da Flávia, que é gerente de marketing aqui do shopping. Pela primeira vez, esse ano, a gente trouxe o Spring Place, celebrando a chegada da primavera. São três dias de ativações, talks. Então, a gente começou na quinta-feira com a presença da Thais Sena, do Vamos Receber, falando um pouco sobre como receber as pessoas, os arranjos, o que é receber bem, né? A gente teve, na sequência, um talk de organização com a Carol Diniz. Tivemos uma conversa aí sobre como a natureza influencia no nosso dia a dia, com a Thais Carrasone, com a Zezé Dalmanati. Uma meditação que eu acho que foi super legal, né? Meditar dentro do shopping, ver o quanto é possível a gente se conectar com o nosso silêncio, como eles disseram. A gente tem aula de bike da Oficial, com o Café da Manhã, um talk também com a Aline Girardi, falando um pouco dos alimentos da Amazônia, enfim. Celebrar realmente essa estação, que é maravilhosa, com as flores, de uma coleção linda. E convidar todo mundo pra vir aqui pro Iguatemi. Bom, e Flávia, isso que você falou, sensacional, né? A coisa mais gostosa de mudança de estação são as vitrines, né? Com certeza. A Primavera, particularmente, é uma estação ainda mais bonita, né? As vitrines todas floridas, com estampa. Então, o shopping tá recheado de novidades, né? Com as coleções novas e um clima gostoso. Convido todo mundo a estar aqui com a gente. Vem pra cá, vem pro Iguatemi. Vem pra cá, vem pro Iguatemi.